Paulo coloca a mão naquela mulher e diz Em nome de Jesus Sai Eu gostaria que os irmãos dissessem comigo todas as vezes Diga mais forte todas as vezes Que fazemos A obra de Deus Mexemos Com o inferno Agora diga a essa pessoa que está ao seu lado E diga assim, se prepare Porque vai se levantar Você está entendendo? Eu nunca vi, pastor Samuel, um homem de Deus Que está disposto a fazer a obra de Deus E faz a obra e fica assim, simplesmente assim Ele está brigando com o inferno E nós vemos aqui no texto um homem Que expulsou um demônio E quando eu estava lendo esse texto hoje O Espírito Santo me disse Eu, o Senhor Tirei o demônio da vida daquela mulher E logo, por consequência Eu deixei O diabo deixou de ter lucros Na vida daquela mulher Eu gostaria que os irmãos Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso para interagir com os senhores e senhores e senhoritos e senhoritas Eu gostaria que os irmãos dissessem comigo Quando Eu faço a obra Depois Vem o preço Eu quero que você diga mais uma vez Todas as vezes Que eu sou usado Por Deus E alguma coisa Acontece Depois Vem o preço Quantos querem ser usados por Deus aqui? Levante a mão Baixe as suas mãos E olhe o que eu vou lhe perguntar Eu perguntei quantos querem fazer? Quantos querem ser usados? Agora Quantos querem aqui pagar o preço por isso? Quantos querem pagar o preço? O Espírito Santo trouxe algumas pessoas aqui nesta noite Para dizer Não é de graça Tu queres? Redec-me Eu quero e posso te dar Mas estás disposto Eu quero e posso te dar Eu quero e posso te dar